Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e se você já conhece o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, que nesse vídeo eu vou trazer um ponto de vista, uma filmagem muito legal, um passeio pela minha coleção, mas de um ponto de vista que ficou bem da hora. Logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Música Música Música